Muito obrigado, rapaziada. A gente vai tocar uma canção agora do último disco que a gente lançou. O disco se chama Dez Mil Destinos. Essa música se chama Números e o papo dela é que a medida de amar é amar sem medida. O disco se chama Números e o papo dela é que a gente lançou. Trinta e três, Jesus na cruz, Cabral no mar, aos trinta e três. E eu, o que faço com esses números? Eu, o que faço com esses números? Se a medida de amar é amar sem medida. Velocidade máxima no amor é permitida. Pois a medida de amar é amar sem medida. Nascimento Silva 107, Corrientes 3, 4, 8. E eu, com esses números, traço de audiência, tração nas quatro rodas. E eu, o que faço com esses números? Sete vidas, mais de mil destinos. Todos foram tão pretinhos. Quando elas se beijaram. A medida de amar é amar sem medida. Preparar pra decolar, contagem regressiva. A medida de amar é amar sem medida. A medida de amar é amar. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal